Caraca, galera, eu tô mais um dia aqui no servidor, mano, jogando aqui o Sejador de Naruto. Cara, dei uma upada e andei bastante, eu tô com o Sharingan 2 Tumoi e tô agora no level... Bom, eu tô no level 14, galera, assim, eu tô no level 14, caraca, eu sou muito cego, não tava conseguindo ver. E dei uma upada, andei, então tô bem longe daqui do lugar, hoje o Veneno não tá aqui jogando, não sei porquê. Vocês gostaram bastante do primeiro vídeo, então se vocês querem mais vídeos, já deixa o like aí de vocês, beleza? Pra eu tá fazendo mais vídeos dessa série. E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, enquanto eu tô postando 3 vídeos por dia, meio-dia, 3 horas da tarde, 6 horas da noite, se não perder nenhum dos vídeos. Enfim, galera, eu tô andando aqui pelo servidor e eu quero ver se eu encontro mais algum amigo meu, galera. Porque pelo que eu vi, tem mais gente jogando aqui, porque eu li algum nome no chat, mas eu não sei. Ah, tem outra vila aqui, velho, mas acho que essa vila tá vazia. Oxi, tem nick ali? Cara, eu não tô conseguindo reconhecer o nick. Calma, drancão, foi, de base, cringe, o cringe tá aqui, mas tem mais gente ali. Cara, vou pra lá. Cara, é o Inê? É, então, é real. Eu pensei que ia dentro da areia. E aí, gente? Cara, eu nem sabia que vocês estavam jogando aqui, mas, bom, encontrei vocês. Você tava aqui ontem, mano. Eu não tava. Eu não tava. Ah, tu chegou agora. Sim. Eu não sabia que vocês estavam aqui, mas... Tu já tá com dois tomões, já? Tô, e aí, como vocês estão? Não, é a segunda vez que eu tô jogando aqui, não é a primeira. Ué, eu tô de ima, o que é que eu, velho? Não, tô vendo, você já tá bem forte, velho. E a roupa, gostei da roupa, hein, né? Obrigado. É, óbvio. Já peguei os bagulhos de Sasuke, né? O negócio é entrar no personagem, já virou o Sasuke total, já. E eu já tô perdendo minha sanidade mental, igual o Sasuke também. Não, cara, não fala isso, tá maluco? Cara, claro que tamo perdendo, mano. Você sabe que a gente tem um pão tentando matar um Adara, um Shinji, ou um Itachi, ele regenera sempre a vida cheia? Eu não entendo isso, mano. Sim. Isso é realmente deixar qualquer um maluco, mano. Não, sim. Isso é pra deixar qualquer um louco, mano. Calma aí. Ô, foi mal, Crazy. Ô, não, sem problema. Tranquilo, tranquilo. Pode ir, pode ir. Ó lá, ó lá, ó lá. Tá, beleza. Ele regenerou? Não. Vai, né, vai, né? Dá o hit, dá o último hit. Não, não é o último. Boa. Mano, não tá difícil, tá ligado? De ficar forte. O difícil tá de matar alguns NPCs que, creio eu, que são bem poderosos, só que tá muito complicado de fazer isso, mano. Tipo, eu acho que o difícil foi só no começo. Depois de você liberar o seu primeiro modo, fica de boa, eu acho. É, fica assim. Vem cá, batendo o Madara. Não, não. Não vou bater no Madara, né? Pelo amor de Deus, pô. Caraca, batendo o Madara é complicado. Tudo bem que eu sou aqui, o cabelo da TNT e tal, mas eu não vou, sei lá, o Madara, né? Vai, meu Deus. Você é cara com piadinha, hein? Crazy piadocas você, hein, mano? Nossa, o Madara recebeu, mano. Galera, galera, galera. Alguém consegue ajudar o Hugo? Quem? O quê? O Hugo. Alguém consegue ajudar o Hugo aqui? Quem é o Hugo? Que Hugo, mano? Quem é o Hugo? O gostoso. Ah, mano, sei lá, meu de Deus. Sou eu, sou eu. Tá bom, muito bom ser o Drank aqui, velho. Eu não, eu não ajudo esse cara, eu não ajudo esse cara. Não. Ô, galera, essa anuca é muito difícil, mano. Eu não consigo fazer nada, literalmente, mano. É, mas você não é o Hugo? Vai chamar o Hugo lá pra te ajudar. Chama o Hugo pra te ajudar. Tô chamando aqui, ó o Hugo aqui, ó. E aí, né? Caraca, eu descobri que eu mato Madara, moleque. Como? Como? Meu Deus! Gambai? Ah, eu tenho aqui. Gambai pra caramba. É, o foda é que agora eu tô sem vida, né? Relaxa, relaxa que eu paixola. Eu segura, segura ele aqui. Caraca! Acho que os caras morrem. Eu acho que vocês morrem mesmo, hein? Vou tentar regenerar minha vida por enquanto. Foi o mais difícil. Eu tô com o Sharingan 3. Você manda, pega o Magikiu dele. Pega aí, pega aí. Morreu. Eu tô com... O Madara não é mais difícil não, né, mano? O Shisui é o mais difícil, não é? Cara, eu tô com dois mil reais. Qual arma você recomenda eu comprar? E aí, galera, deu certo... Meu Deus, morreu todo mundo. Eu tô vivo, eu tô vivo, eu tô vivo. Deu certo, deu certo. Deu certo, deu certo. Deu certo, deu certo. Tá chegando, tá chegando, tá chegando no Madara. Relaxa, relaxa. Confia, deu muito certo. Você que tá mais forte aqui. Qual arma você recomenda eu comprar? Tenho dois mil reais. Cara, a Gambai. Nossa, nenhuma. Não dá? Não. Gambai custa 5K, mano. Sério, velho. É, com dois mil reais você compra uma Katana. Nossa, eu compro a... E uma Katana da Dojida. Não, a Foice tripa. Nossa. Eu acho que a mais... É, eu acho que realmente a mais forte é a Gambai, tá ligado? É, a Gambai é quatro mil, mano. Dá uma pra mim, hein. Ah, sei lá, acha. Nossa, cara, eu só queria... Eu só queria uma aqui do Madara, mano. Ele nem sabe de qual ele quer, velho. Madara, ele tá aqui na minha frente. Colabora aí, Madara. Valeu. Obrigado. Mano, matar esse homem é uma missão muito impossível, velho. Não, mas... Relaxa. Relaxa que eu vou... Eu acho que não é fácil, galera. Perto do Madara? Nossa, é easy. Perto do Madara é easy. Perto do Madara é easy. Nossa, boa, Drunk. Foi mal, galera. Acabei de matar um personagem secundário. Um personagem secundário. Nossa, figurante. Um figurante ali, foi mal. Acontece, né? Baixas na guerra, acontece. Mas o que tá acontecendo aqui, galera? Tipo, o que vocês pensam em fazer? Alguma coisa? Mano, a gente pensa em zerar, Dom, velho. Pelo menos cada um conseguir chegar ao nível mais forte que poder chegar. Ah, entendi. Agora eu te pergunto. Como? Não sei. Como? Não sei. É, então. Porque eu vou falar um bagulho pra vocês. Essa aula não é treta, viu, mano? Ela é muito difícil. Mas o bom é que a gente pode comprar até modos, mano. Não sei se perceberam, mas a gente compra jutsu. E nesse jutsu, por exemplo, tem o Rasengan, tem o modo do sábio, tem selamento. É, eu vi isso daí ontem. Galera? Oi. Oi. Ene, me ajuda aqui. Atrás. Ah, cara, de novo, mano. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus, morreu já. Eu vou comprar. Caraca, tem o modo do sábio, dá pra comprar o modo do sábio. É, dá pra comprar o modo do sábio. E ele compra com TP, né, velho? Então... É, todos os outros modos compram com TP. Tipo, as roupas é com dinheiro, os modos são com TP, velho. Vocês tem quantos de TP agora? Eu tenho 430. 1.100. Mano, de onde eu tenho que matar esse Shink? Meu Deus, que cara chato, velho. Eu odeio ele. Ele é o pior... Ele e o Gara são os dois piores mobs da hora. Vague, vaga ainda mais. Matou, matou. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Meu Deus, velho. Eu consegui matar um, cara. Ele não deu nada. Não, ele e o Gara não dropa nada mesmo, não. Nada? Nada. Eles são bem ridículos. Tá aqui pra incomodar, mano. Só enche o saco mesmo. Caramba. Não, eles são muito chatos, mano. Caraca, os caras vêm só pra atrapalhar. É sério? É sério. Meu Deus. Não é nem meme. Eu queria eu que fosse mesmo. E aquele bug lá de, tipo, um monte de ninja chegar? Tem ainda? Ah, não é bug. Porque ele convoca, né? Ele convoca, né, bug? Sim. Mas é difícil de acontecer. Galera, tipo, eu sei que pra eu pegar o olho do Itachi, eu tenho que derrotar o Itachi. Só que eu derrotaria o Itachi, a Katsuki ou o Edo? O Katsuki. Ah, o Katsuki? Ah, então... Tranquilo, então. Caraca, cara. Eu tenho um ódio muito grande pelo Sasuke Nega Supremo, velho. Eu também, velho. Ele é horrível e dele teleporta, mano. Não, não é isso, não. E aí? Você matou o quê? O Sasuke? Matara. Matou Matara? Sim. Caraca, você acabou de fazer um milagre. Ele matou Matara, né, meu? Eu tô aqui com ele. Eu tô tentando arregaçar o Sasuke, mas eu vou falar um bagulho pra você aí. É impossível de matar o homem, velho. Eu derrotei o Itachi. Eu peguei um negócio muito bom. O quê? Como assim? Quero você. Tô aqui, vou voltar pra vila, calma aí. É que tem um Sasuke tentando me seguir aqui. E ele reporta. Quem? Eu tô na vila. Olha aqui. O Sasuke? Olha a Maiaz. Olha a Maiaz. Maiaz. Deixa eu ver. Ah, pegou a Mangue aqui do Madara? É, tá maluco, família. A gente tá on fire. Meu Deus, Kini. Você é muito doido. Mano, mas eu tenho Mangue aqui, ó. Você não tem valeu. Mas eu entrei em... Bom, tô aqui menos aqui que você, cara. Era obrigação você ter um olho. É, e eu vou sair pra upar, mano. Não sei vocês, velho. Eu quero tentar evoluir meu olho. O meu objetivo hoje é pelo menos conseguir evoluir pra pegar o Inega Supremo ou o Inega, velho. Nossa, mano. Calma aí, mano. Acabei de pegar o Mague aqui. Vai com calma, amigo. Que isso? Eu tô com o Mague aqui hoje já, né, amigão? Eu tenho que evoluir. Não tem como ficar fraco. Se eu quero virar Adam, eu tenho que conseguir o Inega Supremo pra começar a ficar forte, velho. Ah, pode crer, pode crer. Agora, agora... Tempo que eu passei mais dificuldade pra pegar o Mague aqui, ó. É. Bom, vejo vocês depois. Beleza, eu também vou dar uma saída aqui também. Mano, eu não vou não. Ô, o Drank. Oi. Se você gosta aqui, vamos trocar uma ideia. O quê? Ô, Crazy, Crazy. Calma aí. Calma aí. Tem um negócio no meu bolso. Calma aí, eu não consigo tirar. Não consigo tirar. Pera, pera. Ah, é uma câmera, mano. Que que eu tô ao vivo? Calma aí. Calma aí. Calma aí. Me dá cinco minutos de entretenimento, por favor. O quê? Eu achei bacana no meu bolso. Me dá cinco minutos de entretenimento pra... No programa que vai sair hoje, meio-dia. O quê que esse cara tá falando, velho? Eu também não tô entendendo, velho. Mas pode falar. O cara tem um C na camisa, mano. É. Esse nome de que é C? De Crazy. C aí. Não. Quinzão. Ah. Eu não sei. Eu acho que ele tá te copiando muito. Entra aqui. Ele tá me copiando, ele tá me copiando. Ainda bem que ele não copiou o olho, né? Copiou errado. Pra CV, mano. Pra CV, pra CV. Esse olho feio aí, mano. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Não. Levanta a cabeça, senão a coroa cai. Não. Deixa esse cara aí. Eu quero falar com você, Drank. Tá bom. Encosta aqui. Encosta aqui. Não encosta aqui. Não posso chegar? Não. Não. Quero falar com o Drank. Então fala. Não. Com o Drank. Sem você. Eu não quero falar. Não. Eu não quero que você escute. Não. Calma aí. Vai lá. Vocês vão fazer isso comigo? Vocês vão fazer isso comigo? Vamo aí. Isso aí. Beleza. A gente chuta mendigo. Falou. Vamo aí, Drank. Vamo aí, Drank. É, desculpa aí. Isso aí. Esse cara. Calma aí. Deixa eu só ter certeza que esse cara aqui não tá ouvindo a gente. Peraí. Vem aqui, Drank. Vem aqui. Mano, eu odeio esse mob, velho. Você sabe sair dele? Drank. 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 Oi, 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 Tava debaixo da terra, velho. Ah, tá. Beleza. O,123, você tem pão aí, velho? Tenho. Me dá aí alguns, por favor. Cara, você quer pão ou você quer carne? Ah, o que... Pode ser qualquer um. Ah, não. Ah, velho. Baby zombie, mano. Tanto mob aqui. Nossa. Ô, Drank, você tá... Você é qual o clã? Mano, eu sou sem Ju, mano. Eu não consigo... Você quer saber quanto que eu tô? Eu tenho 30 de TP. TP? Só 30? Aham. 30 de TP. É pouco, velho. 90 de dinheiro e XP 60 Level 1 Nossa, Antranek, você tá bem lascadinho Você tem alguma coisa pra me ajudar, mano? Cara, entre aspas Eu recomendo você tentar derrotar Os ninjas da folha, porque eles é bem fraquinho Ah, não tô conseguindo achar mais E quando, tipo, você bate em um Vem um monte e eles não vão nem te machucar E eu recomendo Você juntar TP Já que você é senju e comprar o modo Sábio, acho que vai ser uma Ótima pra você trabalhar Quantos de TP eu preciso, você sabe? 1000 TP, eu compro o modo Sábio Olha aqui, olha aqui, Antranek Calma, calma, calma O bichinho tá vindo ali, o Toby Agora o Shisui e o Sasuke, meu Deus do céu Então você não quer derrotar esses bichinhos não? Cara, é impressão minha ou a vida não tá regenerando? Eu não sei, eu sei que eu morri aqui Beleza, regenerou Sério? Aqui, o Shisui atrás de mim aqui Não, não, eu tiro ele de você, vai, vai, vai Firei Beleza, deixa eu te perguntar uma parada Você não tem nenhuma espada pra me dar não, mano? Porque eu tô com a Katana, com a Kunai ainda Eu tô usando a espada de pedra, mano Beleza, beleza Qual eu dou mais dano? Acho que a Kunai, a Kunai dá 7 de dano, se não me engano E a espada de pedra dá 5 Hum, entendi Beleza Você não liberou nenhum Jutsu ainda, né? Não Caraca, Drank, aí Aí é tenso, cara O que é isso aqui? Ah Tá Olha o meu Não, isso aí não é nem Jutsu, tá? Foi um negócio que eu achei no baú Caramba Bola de fogo Mas enfim, Drankão Eu quero falar com você Porque é pra você falar tudo o que tá acontecendo aqui O que que aconteceu O que que vocês pensam fazer O que que vocês já fizeram Mano, eu participei do primeiro episódio Só que tipo assim, eu não gravei, tá ligado? Então eu só participei pro... Pra achar a vila e falar pra vocês Então tipo, isso aqui é meio que meu primeiro episódio, então Tá ligado? Ah, entendi Então o que que acontece É... Meu Deus No primeiro episódio, mano A gente achou a vila falando pra vocês E meu objetivo, mano É explorar Sado aqui, tá ligado? Ficar forte e é isso Ah, entendi Só que aí Só que eu acho que não vai ser muito possível não, mano Muito difícil Cara, vai ser sim Vai ser sim Cara, é difícil no começo Depois de pegar o primeiro modo É bem tranquilo Cara, o que que eu... O que que eu acho? Você pensa em ficar com a galera da vila? Algo assim? Tipo, galera lá Só com o K Só com o K Cara, também Você acredita que eu fui lá Eu acho que era muito individualista Então agora Porque tipo assim Eu e o K A gente... Pô, a gente faz A gente fala em toda série, tá ligado? Aham Cara, talvez eu tô pensando em me juntar a vocês Porque Um jogou na minha cara Que... Que tinha olho e eu não O outro jogou na cara Que tinha roupa e o Suzano do Sasuke, tá ligado? Caraca, sério? É, eu não curti isso daí não, cara Só que o que eles não sabem Que eu entendo dessa lado na palma da minha mão, tá ligado? Então Então, tipo Tipo, foi o que eu falei Que eu entrei depois Mas um dia jogando aqui, né? Literalmente parando pra jogar Eu fico mais forte do que eles Sim Eu tô aqui, ó Então, tipo O que eu queria falar com você Tipo, que eu sabia também Que você... Sabia não, né? Mas eu tinha a ideia Que você não ia querer ficar lá na vila Porque... Eu nem fico muito lá, mano É, então Os caras... Eu achei bem... Porque tipo assim Eu não tenho como... Porque tipo assim É... Ninguém ajuda ninguém lá, tá ligado? Um ficar mais forte que o outro é isso Por exemplo Ninguém me ajudou em nada Ninguém perguntou como é que eu tô Como é que tá as coisas Tá ligado? É, por isso que eu vim aqui, ó Já perguntei É, então Aí eu não tenho como fazer nada Eu não consigo nem clicar Contra os mob, mano Tá ligado? Eu vou fazer uma coisa, então Eu vou tentar juntar dinheiro Eu não sei onde você vai tá E vou ver se eu consigo comprar Uma espada boa pra você Porque... Já tô com bastante dinheiro até Então... Essa roupa você conseguiu aonde? Ah, na loja Quanto que é? Ela é bem baratinha Deixa eu ver aqui, ó Loja Roupas Cara, eu paguei na do Sasuke E eu paguei 400 reais Meu Deus Você quer uma? Quero Qual? Tobirama Kakashi Naruto Sasuke Tobirama Tobirama Pronto Tá aí, ó Uh, deixa eu ver Tá aí Aí, ó Boa, né? Tobirama Agora falta conseguir o modo Sinju Cara Beleza, então Ô, Drank Eu vou sair aqui que eu vou pinçar Vou dar uma formada E eu volto com a sua espada Pode ser? Beleza Aí você volta com a minha espada E quando isso eu vou tentar matar alguns ninjas da folha, então Pode ser, então Achei algum aqui, já É, eu recomendo você derrotar esses ninjas da folha Eu vou fazendo minhas coisinhas E já já eu volto pra cá, beleza? Beleza, falou É nóis, é nóis Falou Galera, eu resolvi aqui trocar uma ideia com o Drank Porque eu não curti nada como os caras me recepcionaram na vida, tá ligado? Um chegou jogando na cara que tinha desbloqueado uma gankil do Madara e eu não tinha O outro já chegou mostrando que tinha o Suzano do Sasuke, tinha a roupa dele, etc Meio que falando que eu não posso usar também, etc E, cara, bom Eu não curti essa recepção não, cara Eu acho que isso daí não foi bem uma recepção Então o que eu vou tentar fazer? Cara, eu vou tentar me juntar ao Drank Porque eu conheço o Drank há muito tempo Eu acho o Drank mais família Tipo, mais união mesmo Eu sei que o Drank não vai ser individualista assim Não vai querer jogar as coisas na minha cara E um ajuda o outro também Porque, bom, eu não gostei muito do clima da vila não, cara Vou até falar com o Veneno também Sobre o ocorrido Eu não sei se o Veneno vai ficar do meu lado ou não Não que eu vou induzir, né? Não vou induzir alguém Ninguém, né? Jamais, pô Jamais eu induzir alguém a ficar do meu lado Mas eu vou conversar urgentemente com o Veneno sobre isso que tá acontecendo, cara E vou ver se eu me junto com o Drank Com o Khan, eu acho A gente faz a nossa vila Faz alguma coisa assim Eu acho que vai ser bem interessante, galera Tipo, bem interessante Mas esse tipo de isso é só meu ponto de vista, tá? Eu posso estar totalmente errado Posso ter tirado, tipo, posso estar precipitado Conclusão errada, mais e pá Mas foi o que eu senti, galera, tá ligado? Do fundo do meu coração foi o que eu senti Vocês que estão assistindo o vídeo aí também Comenta aí o que vocês sentiram Se vocês acham que eu tô certo Ou se é alguma coisa da minha cabeça mesmo, tá ligado? Vocês comentam aí que o comentário de vocês vai ser bem útil Porque, bom, às vezes pode ser apenas uma paranoia minha mesmo Que tá acontecendo Ou às vezes eu realmente tô certo Bom, tem o Kakuzu, velho Eu vou tentar eu passar mais um level pra juntar meu dinheiro E lutar contra o... Não, pode juntar meu dinheiro não Pode juntar minha vida E lutar contra o Kakuzu, velho Porque o Kakuzu dá muito Mas ele dá muito XP, tá ligado? Mas, galera Só isso mesmo assim Que o Kisela com o Drank, tá ligado? E vocês comentam se eu tô certo Ou se eu tô errado Ou se isso é da minha cabeça Ou não, não é da minha cabeça Então, cara Vai ser bem importante vocês estarem comentando aí Vai ser bem importante eu ficar sabendo Porque, bom, se for da minha cabeça Eu não quero ter, tipo Tirar conclusões precipitadas dos moleques, né, velho Mas foi o que eu consegui entender É, mas agora vai ser a hora de upar E ajudar o Drancão, né, mano Ajudar o Drancão Porque o Drancão é dos nossos, galera Caraca, mano Mais um ninja, velho Meu Deus do céu Tô no level 20 Eu tenho que descobrir qual level Libero o meu terceiro Tumoi, velho Ainda tá no segundo Tumoi E também consegui comprar essa espada aqui Foi essa tripa pro Drank E tô com 3 mil, velho Mas eu não vou pegar pra mim, não Vou deixar pra ajudar o Drank mesmo Eu falei que ia ajudar ele Bom, vamos ver se... Ai, galera Espero que seja o terceiro Tumoi Ah, graças a Deus, galera Terceiro Tumoi, velho Bom, tô com... Ah, velho Na moral, mano Eu tô com 3 Tumois já, galera Eu perdi a minha espada Esse daqui já tá quase indo de vala Eu tô com o terceiro Tumoi já Também tô com o negócio do Drank Eu quero ir já atrás do meu Magikyo Mas, enfim Eu acho que pra eu pegar o Magikyo Sharingan Eu não sei se eu aguento agora com o Itachi Que eu tenho que derrotar o Itachi Akatsuki E depois, galera Eu vou ter que derrotar o Sasuke, beleza? Pra eu tá pegando o Eterno do Itachi E depois de eu pegar o Eterno, galera Eu vou liberar junto do Suzano Depois que eu liberar todas as fases do Suzano Eu vou atrás daquele ser ali, ó Tá vendo? O Hashirama, galera Pra pegar o Rinnegan Ou vou em busca de um Hagoromo Porque derrotando o Hagoromo Eu vou conseguir tá pegando o meu Rinnegan Supremo E eu vou atrás do Rinnegan Supremo Sendo bem sincero mesmo Eu vou muito atrás do Rinnegan Supremo, galera Enfim Cadê o Drank? Ah, gasta TP evoluindo, galera Nossa Vou descobrir porque eu tô com pouco TP Cadê o Drank? Vou mandar um barratel pro Drank, mano Vou mandar muito um barratel pro Drank, velho Até o Drank... Ah, o Drank não tá? Caraca, o Drank não tá no servidor, velho Nossa, eu consegui tudo pro Drank Não tá no servidor, mano A roupa gasta, gasta Nossa, mas gasta bem pouco Eu achei que ia gastar mais, mano Do dano que eu tava levando lá pros ninjinhos que eu treinei, velho Caraca, mano Nossa, mas enfim Eu acho que eu não vou aumentar com nenhum Akatsuki agora Por enquanto, velho E eu também não penso em não estar contra o Naruto Essa espada aqui O ruim é que ela tampa toda a visão, velho É Aí tem os Naruto Tem os nin... Tem um ninjinha ali, mano Vem ninjinha, vem pra cima de mim, ninjinha Vem ninjinha, vem ninjinha Vem ninjinha Vem só você Pô, o Shink não veio, velho Tá O Drank não veio Eu vou ter que ir atrás do meu maguei Que eu vou ter que falar com o Veneno O Drank falou que vai se juntar com o Khan também Então pode acabar sendo uma boa me juntando com o Khan E eu tenho 90% de certeza, galera 90% de certeza Que eu não vou ficar na vila, tá ligado Talvez, a não ser se eu estiver realmente com as conclusões precipitadas Mas se essa for a conclusão certeira, galera Eu não vou ficar na vila, mano Porque, sei lá Eu não curti, mano Pô, eu cheguei lá sendo tratado mó mal, mano Esse cara é mó individualista, tá ligado? A troco de nada, velho Eu acabei de chegar Não tem nenhum porquê Não tem nenhum porquê fazer isso comigo, mano E como o Drank falou Eles só querem ficar forte Não querem um ajudar o outro Cara, como assim? Não vai pra frente, velho Eles querem só um ser mais forte do que o outro Isso daí é a troco de quê, galera? Vai ser a troco de nada, tá ligado? Literalmente a troco de nada, mano Então, eu acho que isso daí Perfeito Perfeito, perfeito Perfeito É você mesmo 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 Juntar o chakra ali Que é o C E eu acho que eu vou ter que o meu maguei Que eu liberado, velho Nossa, mano Por sorte eu encontrei o Itachi, velho Caraca, que sorte do caramba, mano Que sorte, cara Agora vai ser segurar ali Eu vou segurar até encher, mano Não quero desperdiçar essa oportunidade, não Vou segurar até encher Mas como eu falei, galera Eu posso estar totalmente errado Precipitado, tá ligado? Conclusão precipitada Mas eu acho que os caras Não me recepcionaram muito bem, não Tá ligado? Eu acho que os caras Já foram individualistas Não quiserem falar comigo, etc Então eu não gostei nada disso, tá ligado? Mas enfim, galera Bom, vamos ver se agora eu já consigo Pá, nossa, tá indo nos cem cintos Velho, que demora Eu vou esperar upar tudo, mano Eu juro Eu vou esperar chegar No cem por cento de chakra, velho Porque, velho Mano, não tem como, cara Tipo, se eu for usar o meu modo E acabar perdendo o meu modo De idiotice Eu vou perder a oportunidade De estar com o meu maguei Que eu xaringam Vou ficar muito, tipo Muito, muito, muito triste E galera, já estou no level 22 Eu não sei qual level eu vou liberar, mano Sendo bem sério Eu não sei qual level eu vou liberar O maguei, mas eu acho que Depois do level 20 Na real, eu acho que nem precisa de level Pra liberar o maguei Porque eu já tenho três tumores Derrotando o Uchiha Eu acho que é isso, mano Literalmente é isso, galera E a Adam atualizou Então também vou precisar Todas as dicas de vocês Todas as dicas Vai ser importante Vamos ver agora Tá, eu já estou com 800, galera Vamos lá e... Pum É, não Eu não tenho level Ai, ai Eu não tenho level, galera Eu não sei se eu não tenho level Eu não tenho TP Ai, eu não tenho TP Galera Eu acho que eu vou ter que ter muito TP Esqueci desse detalhe Tropa É o TP que me faltava, mano Nossa Que tristeza, galerinha Faltava meu TP, mano Ai, mas tá bom, galera Fazer o quê? Mas é isso, rapaziada Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Comenta aí se eu estou certo Se eu estou errado Se meu ponto de vista está certo Ou se eu estou tirando isso da minha cabeça Se é uma conclusão precipitada Tá ligado? Vai ser muito importante O comentário de vocês E vai ajudar demais o canal Então, bom Comenta aí E compartilha o canal Com seus amigos Pra gente bater esse conto E me esqueci até o meu aniversário Que é julho Tamo junto, galera Um forte abraço Valeu Falou E tchau Fui, rapaziadinha Até o próximo vídeo É nóis E aí 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 E aí